Urgente! Zelensky sofre acidente de caro em Kiev. O chefe de estado da Ucrânia não se feriu gravemente, segundo o assessor presidencial. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, sofreu um acidente nesta quarta-feira, 14 de setembro de 2022, mas não se feriu gravemente, segundo o seu assessor presidencial. Um caro colidiu com o veículo onde estava o líder ucraniano. A causa do acidente será investigada pela polícia do país, que enfrenta um conflito com a Rússia há mais de seis meses. O motorista do caro que colidiu com a comitiva presidencial ficou ferido e foi atendido pelos médicos que acompanhavam o chefe de estado ucraniano. A informação foi publicada no perfil do Facebook do assessor presidencial. Eis a íntegra. Em Kiev, um carro colidiu com o carro do presidente da Ucrânia e veículos de escolta. Os médicos que acompanhavam o chefe de estado prestaram socorro ao motorista do carro e o transferiram para uma ambulância. O presidente foi examinado por um médico, que não encontrou nenhum ferimento grave. A polícia vai investigar todas as circunstâncias do acidente. Se inscreva no canal, galera. Se inscreva no canal DTPTN. Detectorismo, tesouros, pedras, preciosas e notícias. Valeu, até mais. O motorista colidiu com o veículo que transportava o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev. O presidente não ficou ferido gravemente, disse seu porta-voz nesta quarta-feira.